E aí pessoal, o Vento do Porão aqui, chegou e veio um saque com um novo vídeo pra vocês, galera, saque com um novo vídeo pra vocês de mods, galera E o mod de hoje é Explosives TNT, são mais explosivos TNT, não é Too Much TNT Mods pra você não fechar o vídeo logo São mais TNTs, só que dessa vez é TNTs diferentes, não é do Too Much, são muito mais diferentes, tem TNT de arco-íris, tem TNT de lã, tem TNT de várias coisas, tem de drill Vocês vão dar uma olhada aqui, eu não vou mostrar todas, o link do mod vai estar aqui na descrição pra você baixar se você quiser O mapa tá demorando pra gerar assim, porque eu fiz uma obra de arte, galera Eu abri um Nook e abri uma Meteor TNT no mesmo local, em outro mapa E crashou o Minecraft, depois pra abrir foi um processo, depois pra coisar tudo foi um processo Mas eu consegui resolver só pra trazer aqui pra vocês Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês as TNTs que tem O link do mod vai estar aqui na descrição, então eu vou avisando logo do início Se vocês estiverem gostando, deixa o seu like aqui embaixo que vai me ajudar muito Temos aqui a TNT 5x mais forte, 20x mais forte A C4 que eu vou pegar aqui pra mostrar Temos a drill que eu vou pegar aqui pra mostrar Temos a flat, temos a nuke que vai ser a última Temos também a Meteor TNT Temos o Detonator Chain Temos o Day TNT, deve ser muito sem graça Temos Night também, deve ser sem graça E St. Jerry Temos aqui o do porco, vou pegar essa do porquinho aqui Temos aqui a do Troll que eu vou pegar Temos a do Rainbow que eu quero muito testar essa Que deve ser muito bacana Não que eu não já tenha testado, né Temos a de chuva, né Temos várias outras TNTs aqui Se vocês quiserem baixar, o link do mod vai estar aqui na descrição E galera, vamos lá Temos que pegar aqui uma Headstone Torch Essa daqui vai ser a única TNT que eu vou testar A última, porque da última vez bugou A C4 TNT Quando eu botar ela no chão E acender com a Headstone Ela vai explodir automaticamente, galera Não tem porquê, olha só POU! Explodiu automaticamente A C4 é basicamente assim Ela explode automaticamente aqui, galera Temos essa daqui Meteor TNT Que vai sair, como o nome já diz Meteoros de TNTs Demorou um pouco pra carregar A última vez que eu adicionei Eu não sei se vai demorar agora também Mas demorou bastante Demorou uns 30 segundos 20 por aí Que vai começar a cair meteoro do céu E se eu acionar a outra TNT agora Ela não vai abrir Porque tá processando a anterior Era pra eu ter deixado essa daqui Um pouquinho mais pra frente Mas vamos conversar aqui Enquanto está acionando aqui a TNT Vai começar a cair TNT aqui no chão Ela já foi acionada Ela demora assim mesmo Galera, relaxem Que é assim mesmo Faltam várias TNTs aqui pra gente explodir Acho que eu vou escolher mais Aí, explodiu Explodiu Meu Deus Meu Deus do céu Ela achou tudo Aí galera Meu Deus, carregando aqui Dando lag Voltando Essa daqui é a Meteor TNT Como vocês podem ver Caiu TNTs Na verdade não deu nem pra ver Simplesmente caiu e explodiu tudo Essa daqui é a Meteor TNTs Que é super foda E essa é a Drill TNTs Galera, o que que ela faz? Se eu botar ela aqui e ativar Ela vai cavar até a Bedrocky Galera, ela vai fazer uma explosão Até a Bedrocky Vocês vão ver agora Essa daí não lembra Eu vou acionar Olha aí Uh, fez a explosão até a Bedrocky Porque olha só galera Olha que foda Essa Drill TNT É super bacana A explosão dela é bem ampla E chega até a Bedrocky Se vocês quiserem minerar Ela explodiu alguma coisa Ficaria super bacana Tem essa Flat TNTs Que ela explode Só a área Ela não explode A profunde Ela não explode Tão profundo Mas ela explode somente a área Se eu não me engano Olha só Pou Ela explodiu Explodiu mais a área Aqui Temos também Essa The Tornado Chain TNT Essa daqui É só isso mesmo Será que explode isso aqui mesmo Eu posso Spawnar umas vidas Ela vai spawn no mesmo local Do mesmo jeito É assim mesmo galera Essa TNT é assim mesmo Não adianta não Vamos tentar botar várias Eita Já tava botando errado Hein galera Já ia dar merda Vamos acionar ela aqui Vamos botar mais um aqui E ela vai quebrar o mesmo local Olha só Pou Menos aqui Ela tem que estar em um local mais amplo Pra poder explodir Pelo visto Vamos agora A pressa daqui do porquinho Que eu não Não testei Vamos testar agora Até que eu não testei Olha só Vai Deve ser legal Tem que ser legal isso aqui É Sr. Depri Sério? É sério que são vários porcos Que a espalda? Só isso? Eu tenho certeza que esses porcos Vão explodir Deixa eu ver Não vai explodir não? Os porcos não explodem Ué galera Estou decepcionada hein Fiquei super decepcionada agora Pensando que os porcos todos Iam explodir aqui Que é super triste Agora vamos pra TNT Que eu sempre quis A Rainbow TNT Que é super da hora Ela tem um arco-íris Se eu não me engano Vamos ver aqui Ele vai carregar aqui Se eu não me engano Demora um pouquinho Essa daqui Quer um arco-íris de TNT TNT não Criou um arco-íris Vamos ver agora Se carregar Aí carregou Meu Deus Olha aqui galera Tinha um arco-íris Com o bloco mesmo Que tem no mod Que é esse aqui ó Rainbow Block Com ele ele vai fazer aqui O arco-íris de TNT Na verdade Com essa TNT Faz o arco-íris Que eu achei super bacana Achei tão bonitinho Sinceramente Ficou muito foda Também temos aqui A A Troll TNT Exemplo Se a gente botar ela aqui no chão Tá aqui em mod 0 Ah não Eu não quero minha TNT Eu quebrei Meu Deus Meu Deus Quanto mais eu quebro Mais aparece That's the problem galera Quanto mais TNT eu quebro Mais elas aparecem Então Se você quiser trollar algum amigo seu E botar uma TNT no quarto dele Tipo agora o que eu fiz Agora não vou conseguir mais sair daqui não Aí errada a problem Vamos explodir tudo Galera do céu Vamos botar Game rule Keep inventory True Agora Kilo Pra eu dar uma olhada Como é que ficou aqui A gente vai conseguir ver de longe Eu acho Se eu não me engano Eu andei um pouco Eu não nasci naquela área Agora que eu lembrei Eu não nasci ali Mas foi pro lado de lá Que eu andei Quanto mais eu quero Pra botar um TNT Mais aparece E é super bacana Tipo você trollar algum amigo seu Tipo bota uma dessa na cara dele Vai começar a aparecer várias E vai ser super legal Eu não me lembro Se tem como explodir ela ou não Vamos testar ela agora Se tem como a gente explodir Mas tomara que sim Porque seria super engraçado Spawnar várias TNTs Explodir tudo Olha só Apareceu ali algumas TNTs Como vocês podem estar observando ali Apareceu mais do que tinha Vamos ver se dá pra gente explodir elas Corre aqui Corre aqui E olha só Tem volta aqui galera Olha só Dá pra explodir Eu escutei explodindo Mas não explodiu Ela tá Meu Deus Ela explodiu mesmo E ainda me tacou pra longe Que poderosa hein Meu Deus do céu Temos a última TNT Galera que eu guardei aqui pro final A TNT Que todos esperam É a Nuk Galera vocês tem que ver Esse daqui Foi Brabo pra mim Sinceramente Vai dar muito lag Mas tomara que Tomara que seja legal Vou até aqui pra cima É super poderoso Olha isso Olha isso galera Olha só Vai fazer uma boa profundidade Vai ser super grande Olha só Só não é maior que a Nuk Do Do Eu esqueci o nome do mod Não é Eu esqueci o nome do mod Só não é mais forte que ela Se eu não me engano Acho que a Nuk A Nuk Do Industrial Do Steel Do Steelcraft Acho que é muito melhor Mas olha só Tô a 5 FPS no momento 2 1 4 Você tá carregando ali Vocês verem o estrago Se ajudar né Porque Porcaria galera Eu explodi ali Que foi uma beleza Por isso que dá medo Eu oponcionei uma décima Meteora ao mesmo tempo Imagina como foi o estrago Como ficou meu Minecraft Voltou já Já ficou melhorzinho Pra Minecraft agora Vamos descer aqui Pra vocês darem uma olhada Olha só galera Fez um bom estrago Olha isso aqui Que poderoso hein galera Eu achei super bacana Mas o link do mod Vai estar aqui na descrição Caso você queira baixar e jogar Eu espero que vocês tenham gostado Desse mod Caso vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Pra me ajudar Que vai ajudar aqui no canal Na divulgação Vocês vão me ajudar aqui Mais com os vídeos E até o próximo vídeo galera Tchau